Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 375 Quimera de Paz Sempre a dizer, frequentemente a escrever, Mas não tarda aquela face, o tenebroso horizonte a mostrar. De humana influência, a terra e inocentes avarrerem novas tempestades. Afinal, sonho apenas? É perversa a índole? Desculpas em tudo, religião, política, raça e cultura, e falta de cultura, e gênero, e tudo o que de variações e variedades possa haver. No complementar e completar, em tudo, o que beleza era para ser. Neste ser que cria e brinca e engrandece em tudo, o que encantar e elevar deveria. Por que, então, ao próximo, o não se estender?